O povo angolano, boa tarde. O povo angolano, hoje eu fiz esse dia só pra falar dos Bacongos. os que eu lango voici damba. Eu ndo, tendo, tendoapedare a tema quente deseos que... o que a minha, sekidsav JK será? não sei dizer que naquela moça e é o que é que ela que nem seis a votar mundo até canadiano caro vila canigo temos também no bem bacão questão do ambri Lobengo Temos lá do Ambris É do Nuzeto Que são do Lobengo São Bacongo Não esqueça isso E hoje Vou tentar esclarecer O que são do Bacongo São Bacongo O indivíduo Temos, oOT Mãe Não Morreu Temos Morreu Por que não ORselhe Os saibam do grupo, todos os seus livros são jovens. Os maus não se chamam de deuses e se acham deuses. Os sabores nos arremoradosnam. Os maus não se acham, os saibamos. Os maus não se acham do grupo. Eles estão nascendo um tempo e vêm para dormir em litter. O sko não foi! para que estão vivas af grundos que terei a dizer Mãe que está chegando então é isso que você quer você pode não falar como que você quer ou que você quer o mundo mais o que quer ou que você quer que você quer e a gente que você quer então eu não sei que você quer Se não se encontra pra gente. Os senhores estão assistindo a casa. Já não conseguirei se achar. Você não desiste mesmo. Tudo bem. Apesar você não é, você acha que os olhos se acharem. E esses assuntos vão morrer. Basta a pressa! Quando eu to atletico, se torna para o atletico, ele vai傷ralo o autor. Quando você Johanna fala, ele vai com ele de novo. Lá a gente nas meninas do sozcale, nas meninas do sozcaster, mas... Neste momento, você vai conversar em cima. Porque você vai fazer sozalia. Você vai ver tudo isso ao furo. Você vai ver tudo isso. Mas voando-se no meu filho Mas voando-se, não sei, mais não sei Eu east, o que você tem a escritura? Quando a escritura? E a escritura? Quando a escritura, eu esqueci Se a gente não consegue fazer isso, se você quiser ir para ela, 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 você quiser ir para ela. E fazer isso, porque ela não tem que se esconde, ela não vai fazer isso, ela vai entrar na máquina, ela vai enviar uma frigideira para ser uma coisa de água. A gente não vai fazer isso, ela vai fazer isso. A gente não sabe como que isso está sendo feito no canal, mas não se sinto que isso e não se senta mais que o site está esperando. Será que a gente não se senta mais que o site está sendo feito no canal para ver que o site está sendo feito. A gente entra na internet e na internet está atrapa assim. Ele não sabe que se sente mais que palestinha na internet está sendo feito no canal. Vai ter muitas coisas no canal, não sabe como se está longevelado, mas não sabe como estão pegando. E aí Agora tentamos as pessoas que falam, nós podemos dizer o o papel de paz. Mas você fala o que aconteceu, e você comecei então. Porque você vai ficar bem, a parte de paz para ficar com o papel de paz. Então, vamos lá. A parte de paz, por favor. A parte de paz faz com o papel de paz. Como que você vai estar hoje, o papel de paz. Porque aí você não vai ficar com o papel. Você quer ficar com ela e porque a fandra? Eu vi o aí, pessoal. É atro野. Como você quer dizer, o conflito do YouTube do Facebook, é atro野, é atro野, o fiquete, e vai caçar. E aí, o fiquete. Tudo bem! Vittem! O fiquete é você. Hoje você está." O fiquete é você. E aí, o fiquete é você. É você! O que foi isso? Eu, por isso. Aí eles dizem que a gente não vai dizer como ela se dá para viver bem... Para mim, eles dizem que a gente não vai dizer como ela, que ela não vai dizer como ela! Aí nós dizem que a gente não vai dizer como ela, pode ser como uma pessoa que não vai, como a gente não vai dizer como ela, mas eu vou dizer como ela tem tudo aquilo e ela vai dizer assim. Então, eu não sei como ela é porque a gente se chama de mailhantia, Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Olha só, olha só, olha só... Você vai ver com que temorsas de bambas! Mas tem a ver... Mas tem que ver. Mas isso... Como eles dizem... Um, sucesso, ah... Ele dizem... Ele dizem que temorsas de bambas... Ele dizem que temorsas de bambas E então eles dizem o que eles dizem... É sério, que ela dizem que eles dizem... Não é sério... Ele dizem que eles dizem que eles dizem... Não há uma própria família de ter um amigo na França ou não ter o que aquilo estiver aqui o meu amigo O meu amigo está falando E o amigo está falando O meu amigo está falando E aí O meu amigo está falando E aí O meu amigo está falando E aí A casa certa A mãe está 1 quadruplo A mãe está 2 quadruplghias A mãe está 2 quadrupl Inf Venus Mc estesadas de vôo Como o caminho estáusha Sim, a viajar Você as��çam Jenga melhor A mãe está em conta Eu falo essa aqui. Você disse que mamãe é tão bonito que você quer que ela aqima. Isso é américano. Você não vai se derrubar, mas você não vai se derrubar. Você vai se derrubar. Você não vai eu te derrubar. o que é? o que é? que é? tem o que se chama, as minhas. o que é? as minhas são. o que é? 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 A qualquer outra coisa... A minha mãe... é muito espérida... Como você vê, eu tenho que te dizer. Você não tem que te fazer hoje em dia. Quando nós ainda o que estás fazendo hoje, quando elas não estão fazendo hoje, quando elas estão fazendo hoje, quando elas estão fazendo hoje, eu ia te chamar de tudo, quando o que você vê aí, se você vê aí em casa, porque você não tem muita coisa. Porque quando eu te falo, quando eu te falo, eu te falo em casa. O que é isso? E vamos cumprindo E vamos cumprindo E vamos cumprindo Porque a gente A gente vai te dar uma luta Seu o pai Ou o seu o nome E vamos E vamos Eles vão te dar uma luta A gente vai te dar uma luta A gente vai te dar uma luta Mas A gente vai te dar uma luta Nósangiamos o gancho Porque nós inchamossuos Nós Rugelos do peiso É isso aí Por que obrigado Assim muito ? Paulo Nós não estamos perdendo. Eu vou me cadernando. Eu vou te enviar demais. Eu estou indo daqui. Eu vou te enviar com um índio para você. Eu tenho até nada. Eu tenho o banco de deuses para fazer isso. Eu tenho o banco de deuses para fazer isso. Eu tenho o banco de deuses para fazer isso. O que é isso? Se você depois vira e se tornou o ixu no stress foco. Por isso, se você faz com a zembo? O que você faz com o ixu? O e o zembo? O que você faz? O que você faz com que você se sente no povo. Você está pesando? Você está pesando? Você quer que você fa a zembo? Mas se diz, pois você longa a zembo. Não, eu estou fazendo o parabéns? Você não aceita? Você está em nível. Todos os nossos filhos estão aética. Eles estão a ajudar na música. Ele está em casa. Eles estão a lhe dar. Os meus filhos estão a lhe dar a lhe dama. Lhe diz o que nós dizemos. E se tivesse deixado é impar. Eu não estou dizendo que você está lhe dando a lhe dama. Então ela fala como você já faz o dedo do corpo do corpo. Você já faz o dedo do corpo. Você já faz uns um modelo de espíritos, que ela faz o corpo. Você já faz o coração. Mas que a gente faz o corpo que o corpo desceu. A gente não sabe o que não sabe. Sejam bem-vindos também. se mostraram a gente que tem a gente que tem o que é isso, mas que não tem o que a gente quer. O que há eu ler, eu lembro que o que você quer, o que você quer, o que você quer. Se torna o que você quer, se você quer, se você quer, o que você quer. o que você faz? Então, vamos a ficar com a cora e vamos nos perguntar e vamos nos perguntar e vamos nos perguntar quando vamos? vamos lá, vamos, vamos! vamos lá! vamos lá! vamos lá! Ele diz que o homem que ela quer dizer isso. Por isso, ele entende. Ele entende a sua dor. Ele entende a sua vida. Ele está a sua vida. Ele está a sua vida. Você não sabe se você ever... Ele está em um lugar das pessoas que estão vivendo, mas um homem que vai acontecer. Por isso, ele está a sua vida. E aí, isso é um irmão. O irmão dele é maravilhoso, e aí ele vai para mim, mas ela fica muito feliz. E aí, ele é maravilhoso, mas ele não vai ter uma ótima, ele vai ter uma ótima. Ele não vai ter alguma coisa afetada do que as outras pessoasке. Os meus irmãos estão focando. Mãe é o irmão que eu falo de mim. O irmão que eu falo de mim, eu falo de mim. Eu falo de mim. Eu falo de mim. Eu falo de mim. Ele já falo de mim. E aí você pode ir para a coragem, pode ir para a coragem, pra cá? Tem que usar essa maneira a fazer isso. Você deve falar sobre como eu tenho um boteiro, não é para o boteiro, não é para quem você fale, No problema não é para que você fale, não é para que você fale que ela tem o boteiro. Didiê- shedieto, nemuanda tchau E poveri mavanga E mutu nana kala pangeyako Nanuto anuane niluku yi matongo Kansi Nanu lua kama natangu yi songi nzola Lifici songe nzola Kansi kuna diodyo bata E ninanga yi mavanga mambi Yi mavanga mau Imabanga tua nata Mungu kulo tua kuenda Tia kuna mafata mankaka Mungu na natina imabanga mambi E umuwa yetu Natu boba pungi mutu Mutu imbi kuzola kanda di amako Mungu kuzola kanda di akuko Mungu kambangu Inangavo imabanga maku mambi Unata kunapata di ama Kuzakundati senkando kunapata di ama E mungu na fwema mungu mungu mbingi nilangu E wako kumaki kiumi nilangyo mbote Kuto vande kunapata di akuko Pangi mwosu choni geni kumwani Andrilu vaka Yani kuta mwona kwa yani nkwa ngangu Mungu kize mambu makichasako Mungu kize mambu makichasako Mungu k51 Mungu k�avunga mbote Kutu luka mwona имabanga Mungu kwa yani n Blaul Kuzakundagi mbote Kwa yani nkwa kura Mungu k сокari mbote Mungu kежaya mbote Mungu kamo Karn başarabanga m katuko Mungu kambu Mungu kuchisi Mbaki silu Pangimosi Kumbwa ni Andrelu Vaca Yandu utoni kenevo Monokine mbaki silu Monokizevo Rwandeze atua baba Avonda enisegieto Nemuanda temi Mbukamba keni nangavo Kuna kichasa Eninangai Rwandezi Keni nangai simbata ko Atua zola bo avonda Nemuanda temi Yandu mbukamba keni nangavo E mono Kitoa zako matua luta Monokine mbaki silu Yandu kumbwa ni Andrelu Vaca Mbukamba keni nangavo Rwandeze Mbaba keni nanga Mbuta muanda temi Kidi zeri yandu mbakuza keni nangavo Kuna kichasa Eninangai Rwandezi kuna kichasa Kiyadie kenda Kiyadie kenda E wamu ni towa koku lavo Ambenye towa zola bo Abova mwana temi Mbukamba keni katomo zola bo Kansiyali mbuku Kamba keni nangavo Monongi nangye zowa Kiki Kondi de mbaki silu E mamu mavo Kikotiko ekuma Ambenye nangavo kichasa Towa zola bo Avonda mwana mwana temi E wamu ni towa Ewa yani kena nanga musibata Ewa yani luba Kavwendi va kimosi kwa nanga Eni esibata Ayi ngaru Rwandezi Kiyadie kenda Panjia malubaka Dipenge pasi Nana tu a kukamba Nge uangue ngangue Kasi nge mutu Vila kene, monu tu a kukamba Mbeni katua baba Kavonda pangyaku E pangyaku nanu Sediaku nemuandatemi Nge mutu kukamba Nemuandatemi lakidi Mutamutu nemuandatemi Kalakidi ko Eto kunu fuwe Matu fuwe manga yetu Emo diako tangzen kaka La wa kumboge lamuandati Na fuwe me mono Kansi ki la kakwe mono Na fuwe ma Mwene diambu de mbi Ambu tavo Kavena diambu kode konda Nge atikulu Ediambu nadi bayika Ediambu nadi bangetu ya Difiti kala yemba Yenjati kilu Ene muandatemi Ene muandatemi Kena lauko Katela ma Kena kokodi Ediambu katua kokodi La dikonda Nge atikulu Kambanga mfula zole Kwa kwikizi yaani Kwa kwikizi yaani Ewa banga Nge salu yaani Mkuna Ziki ina nge madi yoko Ye chaki Ye nguba Ye wandu Ya ukulu Tangwa kuizangu kukichasi Ziku nitala Nata nata nge nguba Ye makala Ye luku Pasi vo Ena Enavuani bagi moshi Nge luku Vaka kuizangu kubo E pangi Na keza Kuna nzwa Kuzi kutala Tangwa kukweta Futukun sindika Nge luku Vaka kuizangu kubo E wawu Ye ni manu Ye ni papa Ni muanda Sem Nakakala Moko Ye maru Yentu Ukende Ukondi nzimu Ziki Nge toko Kambu Mwana nikongo Nge kuizangu Na baki nzenza Kuna nzwa Kutangwa kwen Futukun sindika Nge kuizangu E wawu Nzimu zani Mwana moku Mato Nakalombi nzimu Ankembi Nzimu Tube nzimu Kuna yon Ketu E wawu Yen nketu Kuna budi Kwe Musa Ligeni Kini Endu Nketu Hafa Amba Na Oe Enda Walu Baki nzimu Zahukulu Niparika Nzimu 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 Kadisongi Kupulutu Babi Meyu Lumbange Intima Pasika Wako Pangi Andilu Vako Emono Kinazowako Emono Mwana Nekongo Nginanga Mwana Nekongo Nangu Ngunangu 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 Mwana Ngunangu Ngin Ngunangu Mwana Ngunangu 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 Emono Kinna Mwana Ngunangu 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 Mwete Ngunangu 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 Emono Kote Lamu Tuko Emono Ngunangu e quando vocês vivem, eu podemos desistir, que você está aqui a nossa vida. Se você querer desistir, você deveria sair desse mundo, você deve fazer um governo que você gosta de falar. Ele deve ser um governo que nós participa, ele deve ser amigo que você gosta, ele deve ser um homem que nos conviveram. Ele deve ser um homem que você gosta de falar aqui. O que é isso? Kupila kaniko, vata de ngani. Muta mutu, vata de ngani, ensiku pia, mesuaswana. Ensiku mevata de yaku, una vata de ngani, ensiku kamia ummosi koko. Na wenda emavanga maku, una vata de ngani, lena bataka na muntambu. Idi na muna avu ambuta, vowele ku veta, eni ele batwe bulu. E vondyona ambulu kan mweneko, afidi tentambu. Afidi, asidi sisentambu. Ambuta zeto, akala yemeso. Imo...